Boa noite, pessoal! Chegou o Boletim de Esportes aqui no canal Hit Notícias. Vamos conferir as novidades de hoje. E os treinadores dos dois grandes clubes de Manchester estão unidos pelo aumento do número de substituições durante as partidas da Premier League. O apelo de Pepe Guardiola do City e do interino do United, Ralph Reynick, veio depois do avanço da Covid-19 na Inglaterra, que gerou uma série de adiamentos e, consequentemente, uma maratona de jogos no país. Pepe Guardiola defende a manutenção da tradição dos jogos no ano novo. A tradição do futebol no ano novo é extremamente importante, é uma das características da liga. Por isso ela é tão especial nessa época. Isso não vai mudar. É tão bom para as famílias irem juntas ao estádio. Posso imaginar o 1º de janeiro em Londres, as pessoas no estádio para assistir a Arsenal e Manchester City. Entretanto, o espanhol teme pela questão física dos jogadores com a atual maratona de jogos nas principais competições da Inglaterra. O problema é o calendário extenso, com compromissos internacionais para seleções, grandes competições com muitos jogos. Esse é o problema que deve ser resolvido. Já disse várias vezes que os jogadores devem ter duas a três semanas de férias no verão, para depois reiniciar a temporada. As principais ligas da Europa adotaram a regra de aumentar para cinco o número de substituições por jogo para aliviar a carga de trabalho dos jogadores em meio à pandemia de covid-19. Mas os clubes da Premier League votaram contra a medida. O técnico interino do United, Ralph Reine, pensa da mesma forma que Guardiola, clama pela permissão para fazer cinco substituições em uma partida devido ao avanço do coronavírus. Foi decidido que cada equipe poderia substituir cinco jogadores quando a covid-19 começou, há cerca de dois anos. E eu acho que foi a decisão certa, ter mais opções para trocar de jogadores, para economizar a energia dos atletas, especialmente se eles acabaram de se recuperar da covid-19. Isso continua valendo. Temos uma situação semelhante à que tínhamos há um ano e meio, mas a Inglaterra é o único país onde só permitem três substituições. Enquanto a maioria das ligas dará uma pausa de inverno, os times ingleses devem jogar três vezes até o dia 2 de janeiro. Mas com diversos jogos adiados devido aos surtos do coronavírus, Guardiola disse que era a hora da liga se adaptar às novas circunstâncias. Vamos conversar com dirigentes dos clubes, Premier League e emissoras de TV, porque todos estão envolvidos. O bem-estar dos jogadores deve ser o mais importante, mas a Inglaterra é o único país que não aceita cinco substituições, apenas três. Queremos proteger os jogadores com as cinco substituições. E ontem, no tradicional Boxing Day e feriado nacional da Inglaterra, foram realizadas seis partidas, com destaque para a goleada do time de Guardiola, o líder Manchester City, por 6 a 3 sobre o Leicester. O Arsenal venceu fora de casa o Norwich por 5 a 0 e o Tottenham bateu o Crystal Palace por 3 a 0. O Chelsea ganhou por 3 a 1 do Aston Villa e em andamento, na verdade, agora no intervalo Newcastle 1, Manchester United 0. Veja só o incrível poder de inclusão que tem o esporte. Na cidade do México foi realizado um torneio de futebol com times formados por deficientes visuais, usando uma bola adaptada. Confira. Os jogadores competem com os olhos vendados e usam a bola com guiso para guiar os jogadores. Os goleiros são os únicos jogadores em campo que não têm deficiência visual ou usam vendo nos olhos. O campo de futebol também é diferente, com uma cerca ao redor do gramado para que a bola não saia do jogo. O jogador Reynaldo Rivera disse que o futebol para cegos aguçou os outros sentidos, melhorando sua locomoção no dia a dia na cidade do México e arredores. O futebol ajuda a contornar os obstáculos da vida real que se colocam à sua frente. Por exemplo, andar no centro da cidade para quem não enxerga é quase impossível. Mas o futebol ajuda nisso e em muitas outras coisas para desenvolver seus sentidos. Com mais de 2 milhões de pessoas com deficiência visual no México, os organizadores desta competição dizem que o futebol para cegos ajuda a construir a inclusão nos esportes. Os jogadores são tratados como qualquer outra pessoa, não apenas como uma pessoa com deficiência ou limitação física. Há uma igualdade nisso, a exigência aos jogadores é a mesma na alimentação, preparo físico e muitos outros aspectos. O futebol para cegos está presente nos Jogos Paralímpicos desde 2004, em Atenas. Vamos falar de tênis. O diretor do torneio do Aberto da Austrália disse que está confiante na participação do tenista Rafael Nadal em Melbourne, no primeiro torneio Grand Slam de 2022, em janeiro. Mas Craig Tiley ainda não vê o atual campeão Novak Djokovic como presença garantida na competição. Nadal testou positivo para a Covid-19 depois de jogar um torneio de exibição em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, na semana passada. E disse que tomaria uma decisão sobre as futuras competições, dependendo de sua evolução nos próximos dias. Estou confiante de que Rafael estará aqui, não só Nadal, mas todos os atletas. Mas isso pode mudar em 10 dias, caso alguém teste positivo, por exemplo. A variante adicionou uma dimensão totalmente diferente à questão. Então não podemos ter certeza, mas todos nós sabemos disso. Tyler ressaltou que todos os jogadores e funcionários no Aberto da Austrália seriam vacinados ou teriam uma isenção médica concedida por um painel independente de especialistas. Esses requisitos impediram Novak Djokovic, que se recusou a revelar se está vacinado, alegando privacidade, de confirmar se estará em quadra para buscar seu 21º título do Grand Slam, o 10º do Aberto da Austrália. Para jogar o Aberto da Austrália, Novak ou será vacinado ou terá uma isenção médica. Mas ele quer manter privacidade em relação à sua condição médica. Então não vamos forçá-lo ou pedir que divulgue isso. Mas todo mundo precisa saber que há esses dois requisitos rigorosos para participar do torneio. Rafael Nadal, outra estrela do tênis, testou positivo para a Covid-19, depois de retornar do torneio-exibição de Abu Dhabi. Agora foi a vez da campeã olímpica, Belinda Bentchit. A suíça disse que está sentindo alguns sintomas, como febre, dores no corpo e calafrios, apesar de estar com o ciclo vacinal completo. Bentchit é mais um nome que está ameaçado de ficar de fora da Aberto da Austrália, que começa no próximo dia 17 de janeiro. Na China, jovens talentos da sinuca sonham com a carreira internacional. Na modalidade, estão passando por um treinamento árduo para chegar ao circuito profissional. A sinuca foi criada na segunda metade do século XIX por oficiais do exército britânico lotados na Índia. Mas hoje o esporte encontrou seu nicho de mercado na China. Muitas famílias chinesas têm enviado seus filhos a Pequim e ao exterior para treinamento profissional. Peng Yusong é um dos melhores jogadores de sinuca amadores do país. Quando Peng tinha apenas 12 anos, seu pai o mandou de sua cidade natal, Henan, na região central da China, para um centro de treinamento de sinuca em Pequim. O jovem talento de 20 anos iniciará sua carreira profissional no Reino Unido em 2022. Meu treinador disse que eu desabrochei tarde. Meu pai sempre quis que eu me tornasse um jogador profissional. Ele está ansioso para me ver realizar este sonho. O torneio mundial de sinuca convida dois grandes jogadores da China todos os anos. Para isso, Peng e outros jogadores amadores continuam com rigoroso treinamento, na esperança de que sejam qualificados para o grande evento. Tenho treinado há mais de 10 anos. Desde cedo, espero me tornar um jogador profissional e competir no exterior. Outro jogador, Zhang Ziji, que treina há 8 anos, disse que seu objetivo é o mesmo, de se tornar um atleta profissional. Em 2022, vou participar de uma competição no Reino Unido. Nos últimos anos, mais e mais jogadores de sinuca chineses subiram no ranking mundial. A sensação de 24 anos ao Shintong conquistou em dezembro uma vitória impressionante no Campeonato Britânico. A gente volta amanhã às 6 da tarde com mais informações dos esportes. Ah, e não se esqueça de participar pelo WhatsApp 1199-224-7760. Siga aqui a nossa programação e sabe o que acontece no Brasil e no mundo. Acompanhe o conteúdo também lá no YouTube. Acesse agora o canal Hit Notícias. Boa noite para você, grande abraço e até a próxima. Valeu! Acesse agora o canal Hit Notícias